Música Salentíssimos senhores vereadores, em nome da mesa diretora desta casa, vereador Luiz, vereador Zé Zaldo PT e meu companheiro de partido Carlos Antônio Socorro da Silva do PDT, partido democrático, trabalhista e cumprimentou desta casa Quero cumprimentar aqui nesta noite todos os homenageados, o campo de bombeiros Hoje nós estamos citando três nomes, mas na verdade o que a gente está falando aqui é de toda a classe de bombeiros Todos os bombeiros de Aparecido do Taboado, que eu vejo que vocês são um time Já estive presente várias vezes lá no quartel e o que a gente vê é a união em salvar vidas, em salvar cidadãos, Aparecidenses Não é a primeira vez que esta casa faz homenagem ao corpo de bombeiros Nós já fizemos homenagem aqui para o corpo de bombeiros outras vezes nesta casa Alguns dias atrás nós fizemos para outras pessoas também, que participou de um ato de bravura em nosso município E nós aqui estamos reconhecendo mais uma vez os atos de bravura feitos por vocês Homens que são anjos que salvam vidas, vidas aparecidenses, vidas de amigos nossos que todos os dias Como o vereador que me antecedeu aqui disse, que vocês são os primeiros que chegam, são os primeiros socorros Às vezes é tudo, o primeiro socorro às vezes é tudo É aquele que salva a vida E aí sim dá continuidade no hospital E com certeza o trabalho de vocês é louvável É o sonho de toda criança, é ser bombeiro Eu não vejo assim uma antipatia, eu não vejo nada contra bombeiro Muito pelo contrário, eu vejo que é o sonho de toda criança Você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Ou é astronauta ou é bombeiro? Porque realmente, na verdade, bombeiro é a profissão mais bonita que tem na sociedade É uma profissão maravilhosa, bonita, porque é salvavidas São pessoas que realmente enfrentam, colocam a sua vida em risco para salvar outras vidas Parabéns pelo ato de bravura, que Deus abençoe o corpo de bombeiro de Aparecida do Tabuado Que vocês tenham saúde e que continuem, quando necessário for, salvando vidas Que é isso que nós precisamos, homens abojados E que tenham prazer de salvar vidas, principalmente de homens aparecidenses Muito obrigado Música 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 Música